Vamos lá, mais um pouquinho, gente, né? Aí que é os pedidos, né? Essas águas aí? Ah, é, mas cada um... Cuidado lá do lado, descula. Nem ninguém atrás do meio. Um pouquinho de estrada aqui, com as vezes com chuva aí, ó. É muito bom viajar com chuva, né? É, é, é muito bom viajar com chuva, né? Eu acho muito. É bom só te dormir com chuva. Vem boi a cama, chuva. Vem boi a cama, chuva. O sítio de a venda. Ah? Um sítio de a venda. Sítio de soldado? Sítio de soldado. Tá bom. O melhor lugar é quem moria ou não, não é barato que tem. Ah, né? É, não tem papel, por isso que é morar. Mas a criatura lá é muito fofa. E aí, pra ver, vamos lá. Vem baixo, ó. Gasilinha, dá recepida dela? Não, não, hein, não. 했어 dela? É um dinheiro lá, kan? Ah, beleza. Onde se a porém étaient aparentemente? Não existe ela dela, né? Ah, não sei lá, não �? Eu dei um afeito aqui. Ela me mandou o meu poteiro. Você não tava com certeza? Eu ia fazer uma coisa pra fazer uma coisa em casa. Eu era um afeito? Não, eu ia fazer um afeito aqui. Eu ia fazer uma coisa em casa. Eu dei um afeito. E é um afeito. Eu tava com isso, né? Minha ajuda é pegar, quase mudamos para ela Também Aqui Eu vou fazer um cartão indo para isso Se Deus quiser Amarradinho Passar livre É 6,30 Olha lá 6,30 Ele se apertou nos trocos Ah, minha escolha foi errada Dá para fazer o cartão para passar reto aqui Ah, dá Olha, o João tem que fazer um chip O André e o João passam com chip aí, velho E não pagam Nós já passamos lá na frio, hein E o João se foi embora Será que nós chamamos um milésimo? Está vendo? Nós chamamos um milésimo, acho que para passar aqui Estava escrito ali, carro com chip O André e o João se foi embora Ele não tinha dois no celular? Tinha dois chip no celular Tinha dois chip no celular Será que? Ah, vamos lá Ah, vamos, João Carlos Porque a polícia extrai de você E grudamos E aí André Pimp, pi, pi, pi Pimp Pi, pi, pi Pimp E aí Até hoje Ninguém já viu nenhum, nada para a gente Com muita carga Não vem Que pra... Eu acho que é o celular, João Carlos No chip É só o pior Vamos Porque eu não sei que carro Pra ir direto Ainda nunca tinha passado um pedágio Aí na volta que nós vemos, o carro passou sem chico, aí eles já pintaram, o cara pegou uma moto e foi atrás dele, deixou um carro e só olha ali, ele percorreceu. Os caminhão, os caminhão para os 10 caminhão aí, os caras para os 10 caminhão metendo ali na água. Os caminhão, os caminhão para os 10 caminhão. Os caminhão para os 10 caminhões, os caminhão para os 10 caminhão, os caminhão para os 10 caminhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.